Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal, mas antes eu peço um favor a vocês que é novo aqui no canal, se inscrevam, ativam o sininho e deixem seu like. Muito obrigado e vamos para a notícias! A primeira notícia gente é muito triste, isto porque perdemos mais um grande artista. Morreu o ator internacional Frank McRae, o ator do filme 007, dos anos 80 também no filme Rock, o artista, o ex-jogador de futebol americano também que se tornou ator e marcou o país no filme 007 Permissão para Matar e de 1989 o último grande herói de 93. Morreu no último dia 29 de abril aos 89 anos de idade, em decorrência de um infarto. Muito triste né gente, se vocês conheciam os trabalhos deste ator, comente aqui abaixo. E agora vamos para a próxima notícia. Vamos falar agora sobre o ator brasileiro José Maier. Se vocês gostam desse ator, comente aqui abaixo e deixa para ele uma nota de 0 a 10. Quero saber a opinião de vocês. Para a alegria de todos que gostam deste ator pessoal, ele voltou. Voltou aí né gente, com a novela Império. Novela sendo reprisada na Rede Globo. Para quem não sabe, o artista está há um tempão né gente, sem atuar em novelas. Isto por conta daquela vez que teve aquela polêmica né gente. Onde o ator foi acusado de assédio por uma funcionária da Rede Globo. Pois então daí pra frente em 2017, não participou mais de nenhuma novela, nada gente. Então o ator voltou agora nessa reprise da novela Império. E o ator usou recentemente suas redes sociais para celebrar seus 50 anos de união com a atriz Vera Forjado. No jardim de sua casa em Itaipava, na região serrana do Rio. Ele gravou um vídeo fazendo uma homenagem a mulher. Onde ele disse assim, como o tempo passa rápido né gente. Não é melhor dizer que não é o tempo que passa, nós é o que passamos. Quando eu conheci minha mulher Vera, ela tinha 19 anos, eu tinha 22. Isso foi há 50 anos, meio século. Eu queria hoje homenagear a permanência desse amor tão importante na minha vida. Queria dizer com vocês, essa feliz constatação. E mandar um beijo muito especial para minha mulher Vera. Que é mãe de Júlia e avó de Antônio. Nosso lindo neto, um beijo pra você Vera. Disse ele gente, que ao sonde, eu sei que vou te amar. Na voz de Tom Jubim, mostrou uma série de fotos ao lado de sua esposa. Muito bom mesmo né gente. Como eu tinha falado pra vocês no início do vídeo, o ator está recluso há 4 anos. Desde que foi acusado de abuso sexual por uma figurinista. José Maia criou um perfil no Instagram, administrando por uma equipe de comunicação. Pela rede, ele mantém contato com seus fãs. Ele disse assim, criamos esse perfil por um cuidado e respeito pelas pessoas que gostam de sua obra. Há tempos nos pediam isso. Ele está muito bem, feliz, com saúde e curtindo a vida com a família. E sempre próximo dos amigos. Informou a assessoria do ator. É isso aí gente, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês estão acompanhando aí a gente a reprise da novela Império. Onde o ator José Maia está participando. Então comente aqui abaixo. Fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.